Touro, carreira e profissão em dinheiro. No trabalho, a comunicação vai favorecer os seus relacionamentos com a galera. Sua autoconfiança vai ter levado. Isso é joia, né? E vai ganhar dinheirinho. Evite investir em algo muito de alto risco. Vai estar agitado mais do que o normal. Pare, pense no que você quer fazer pra ter bons empreendimentos aí nesse período. Pra quem busca emprego, o momento pede mais exposição. Tem que aparecer, gente, pra você desenvolver seus talentos e habilidades. Não adianta ficar dentro de casa. Sua intuição vai te levar adiante alguns projetos. Fique atento, porque amigos vão te dar oportunidade. Na vida amorosa, tá solteirinho? Estará agitado e aumentará a sua chance de encontrar o crush que pode virar um grave verdadeiro amor. Bom momento pra passar algum tempinho com os amigos, pois não vai e nem irá querer ficar sozinho. Viva bons momentos surpreendentes com a família e com os colegas. Não se envolva com alguém que vai aparecer comprometido. Deus me livre. Tá casadinho? Será um período de facilidade na conveniência. que bom. Convivência. Um vai se preocupar com o outro. Palavras de carinho que falam ao coração. Que bom. Valorize isso. Sabe? Fale pro teu pai que você ama muito. Pelo amor de Deus. A saúde. Nesse mês, a saúde vai estar ótima. Mas será necessário alguns cuidados pro coração, intestino, rins e quadris. Procure repousar e relaxar. Evite mudar de dieta. Tá com uma dieta, fica quieto esse mês, tá? Período ótimo pra mudar a imagem, pra guardar roupa, cortar cabelo, enfim. Salmo 2. A cor é rosa. Adoro! O banho é pétalas de rosa, cor de rosa, pra autoestima. Dia da semana legal, sexta-feira.